Sem o amor, o que resulta em nós é a produção do mal. Veja, se você perde o amor, você cumpre a profecia de Jesus dos dois jeitos. Porque sem o amor, você esfria. E se você esfria, você passa a produzir o mal. Passa a produzir iniquidade. Sem amor, as pessoas matam. Sem amor, as pessoas magoam. Sem amor, as pessoas pisam, adulteram, destroem, roubam, batem. Tem atos de violência, assédio, discrimina, acusa, odeia. Os problemas que vemos na nossa sociedade hoje, é um só. Na verdade, é o problema, não são os problemas. Porque o que a gente acha que são os problemas, na verdade, são as consequências. São os frutos de uma árvore, que é a falta do amor. Quando deixamos de amar, nós nos tornamos pior do que o mal que nos fazem. E aí entramos num ciclo do ódio. Veja como o ciclo do ódio acontece. Vou pegar um exemplo só. Digamos que você acorde amanhã de manhã. E, inspirado por um texto que você leu, que impactou o seu coração, você vai lá e posta esse texto na sua rede social. É um texto bíblico. Não demora muito, alguém vai lá criticar a sua postagem. Você, quando postou aquele texto bíblico, queria abençoar as pessoas. Você queria que as pessoas lessem e fossem inspiradas como você foi. Que as pessoas fossem impactadas pela palavra como você foi pela manhã. Você só postou um texto bíblico. Mas alguém vai lá e acha que você está dando recadinho indireto para alguém e começa a te criticar. E você, com o dedo nervoso, vai lá e começa a responder. E daqui a pouco você está discutindo com a pessoa na rede social. E você que estava lá para abençoar, começa agora a disseminar ódio. Veja como a mudança foi rápida. Isso pode ser em rede social ou pode ser em qualquer outra coisa. Basta alguém fazer qualquer coisa para você. E parece que temos uma besta dentro de nós, uma fera dentro de nós, um animal terrível dentro de nós. Que explode. E nós saímos depois espalhando raiva, vingança para as pessoas que estão à nossa volta. O desejo de destruir o outro. E ainda tem aqueles que justificam o meu velho homem ou a minha velha mulher. Parece que o tanque batismal não foi suficiente para sepultar isso que carregamos dentro de nós. O amor vai se tornando apenas uma memória. E vamos nos tornando indiferentes.